Você bebeu hoje? Eu só tomei duas cervejas. O que tem nesses sacos? Isso aí é... é... é mato. Do jardim. Tem 18 anos, correto? Então tem a vida inteira pela frente. E não vou f*** com isso prendendo você hoje, tá bom? Vai pra sua casa. Alô, aqui é Glinda Cleveland. Pode mandar alguém até o condomínio Oxford. Alguém tá sendo ferido ou morto? E o que quer que eu faça, senhora Cleveland? Seu trabalho. Posso ouvir seu coração? Quero ouvir seu coração. Precisa de uma segunda chance. E hoje é o seu dia de sorte, porque vou dá-la ao senhor. E no fim desse túnel, eu espero que o senhor aprenda a lição e então se recomponha. E aquele homem tentou me matar. E você tá dizendo que não pode fazer nada em relação a isso? Sim. Eu liguei durante meses, meses! Alguém tá sendo morto! É como se o nosso povo não contasse. Não importa o que a gente faça. Eles nunca ouvem. Então está me dizendo que uma das vítimas conseguiu escapar. E dois dos seus homens a escoltaram de volta até o Dumbledore? Espera aí só um momento. Vocês vão deixar ele levar esse menino de volta pra dentro? Senhora, deixa a gente trabalhar. Isso é fora de controle! Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim! Sabia? Mas nem que nem devo ver isso. E aí